Na última semana, a Câmara de Cuiabá atendeu ao pedido do Executivo e aprovou a criação de 20 novos cargos dentro da Secretaria Municipal de Governo. Essa equipe deve ser formada ainda este mês para agilizar o andamento de projetos em Brasília. Os novos cargos, segundo o prefeito Mauro Mendes, irão agilizar a elaboração de projetos para liberação de convênios. A ideia é criar uma equipe de gestão, composta por vários profissionais, para elaborar projetos com maior rapidez e assim assegurar a liberação de um número maior de convênios. Conseguimos agora aprovar na Câmara a possibilidade de contratar profissionais focados na gestão de convênios. Vocês vão entender porque desde o início eu trabalhei isso. Vocês vão ver a gravidade que é esse negócio de convênio e a gravidade que está isso no município de Cuiabá. E segundo, profissionais também focados na elaboração de projetos de engenharia. São engenheiros, arquitetos que vão trabalhar na elaboração de projetos. Nós temos muitos projetos para serem desenvolvidos em várias áreas, para que tendo esses projetos prontos, quando surgir uma oportunidade de programa do governo federal, você tenha a condição de apresentar numa condição diferenciada também, mostrando que o principal passo que são os projetos executivos já foi dado. Ainda de acordo com Mauro Mendes, a equipe de gestão de projetos que ocupará um escritório da capital em Brasília, não irá trazer prejuízos aos cofres públicos, uma vez que estarão empenhados na liberação de mais recursos para Cuiabá.